Olá, bem-vindo ou bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro em que nós conversamos com alguns profissionais da indústria. Hoje nós vamos falar com o Matheus Silva e ele vai nos apresentar o que há de mais avançado em gestão, em sistemas para gestão de ativos. E também vai fazer uma demonstração de como funciona a inspeção visual via inteligência artificial, que é algo muito, muito impressionante. Matheus, bem-vindo e obrigado pela presença e conta um pouquinho sobre você e sobre o que você faz na MaxMedia e depois a gente começa a entrar no assunto que nós escolhemos para tratar aqui nesse vídeo. Obrigado, Bruno, pelo convite. Muito legal poder estar compartilhando um pouco da nossa experiência, o que a gente faz aqui na MaxMatters. Eu estou atuando na empresa há aproximadamente dois anos e trabalho como analista de negócios. Então, além de trabalhar na parte de analista de negócios, também sou da parte técnica de vendas. Então, faço ali a apresentação do produto que nós oferecemos, sobretudo com relação à gestão de ativos. Falo um pouco mais em detalhes com os clientes em busca de entender os desafios desses clientes e como a aplicação, de uma forma geral, pode ajudar a resolver, solucionar esses desafios diários dos clientes. Na parte de analista de negócios, também trabalho como analista de dados, enfim, para entender um pouco aonde que pode ser aplicado esses métodos de machine learning, inteligência artificial, no dia a dia e, sobretudo, nos dados dos clientes. Fazer um estudo ali do que eles querem enxergar e o que faz sentido para eles. Então, mais ou menos isso, um panorama geral das minhas atividades aqui na MaxMatters. Pensando em alguém que chegou aqui no vídeo e que, enfim, não sabe exatamente o que a MaxMatters faz, você já falou um pouco, você acabou citando o setor de manutenção. Então, eu queria saber de você, por que a MaxMatters foca nessa área da manutenção industrial? Por que não na operação? Por que não em outras áreas? O que a parte da manutenção industrial tem de gestão de ativos? O que isso tem de tão importante para a indústria? Esse setor que nós focamos, digamos assim, que seria o enfoque da empresa, na verdade, é muito em função do produto que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com o produto da IBM, que se chama IBM Máximo. Hoje, o Máximo é um produto que está no mercado há mais de 30 anos. A IBM adquiriu esse produto em 2005, 2006, se eu não estiver enganado. E, desde então, ela foi transformando esse produto, que é um software do que a gente chama de EAM, que é o Enterprise Asset Management, ou seja, gestão dos ativos, numa suite de aplicações, para chegar-se no que a indústria hoje quer chegar, que é o tal do APM, que é olhar para os ativos, mas também não só para os ativos de uma forma geral, como é o tradicional na indústria, que ali no EAM você tem os planos de manutenção, os recursos disponíveis para realizar as ordens de serviços, materiais, enfim, toda a parte de almoço arifado, custos. Mas é um segundo passo, um passo a mais, que é olhar a performance desses ativos. Então, o Máximo deixou de ser só o IBM Máximo, para se tornar o IBM Máximo Application Suite, que é uma suite de aplicações, em busca de olhar a performance dos ativos. Quando a gente fala de ativos, eu estou falando de ativos industriais, e tudo que tem dentro de uma indústria que concorre para a produção, enfim, para a atividade deles, isso a gente considera como ativo, seja o maquinário, o parafuso até... Exatamente, o maquinário, o pessoal, os executantes, enfim, tudo isso são ativos que requerem atenção e gestão. E o Máximo, ele é líder de mercado há mais de, como eu disse, 30 anos, e agora o próximo passo é sair dessa gestão de IAM para um APM mais robusto e você poder tirar insights analíticos da performance desses ativos. Excelente. Então, assim, mas por que uma indústria precisaria de um software tão robusto como o IBM Máximo ou como outros? Tem outros softwares que a gente conhece também na indústria, aí você tem também a questão do monitoramento, que o Jansi falou para a gente no primeiro episódio, inclusive, quem não assistiu o primeiro episódio, a gente vai deixar aí nos cards. Como que isso impacta no resultado da empresa? Porque manutenção, geralmente, empresas que não têm um software tão robusto, ela já tem ali os processos de manutenção dela e tudo mais, e às vezes tem até uma resistência em mudar, porque talvez não enxergue o impacto no resultado ali implementando esse tipo de ferramenta. A indústria, de uma forma geral, vê a manutenção como, digamos assim, o patinho feio. Porque a manutenção é, digamos, o mal necessário, sobretudo para a parte de processos e de produtos. Então, a manutenção é vista como um gasto, e toda indústria intensiva, que a gente chama, o setor da manutenção vive um grande dilema sempre, que é o cortar custos para não impactar tanto no financeiro e na performance da empresa como um todo, ou gastar mais. Os dois têm prós e muitos contras. O cortar custos significa que quando você tiver uma emergência, uma situação de corretiva, uma parada inesperada, talvez você não tenha pessoal disponível, talvez você não tenha peças de reposição na hora. E, bom, a gente tem o caso, por exemplo, da indústria automotiva, que um minuto parado, uma hora parada, são prejuízos enormes. A gente está falando de 20, 30 mil reais por hora, digamos assim, de tempo parado. Então, cortar custos também pode ser uma faca de dois gumes que machuque muito a empresa como um todo. Só que se você fala em gastar mais, e é esse o dilema que geralmente a manutenção vive, aí aquela performance que a empresa está tendo nos seus lucros ou nos seus resultados também fica impactado, porque, afinal de contas, o gastar mais significa tirar dinheiro da própria empresa. E pensando nisso, com essa dificuldade, com esse cenário de um dilema entre cortar custos ou gastar mais, que a análise da performance do ativo é muito necessária. Com a análise da performance dos ativos, com o APM robusto, como tem o IBM máximo, que na verdade a gente chama de MAS, o MAS 8, que é a nova versão, você consegue identificar pontos exatos aonde você vai alocar os seus esforços. Seja nos ativos principais, seja no controle da saúde, no monitoramento, no investimento, por exemplo, de hardwares para fazer a parte de monitoramento como a IOTização, sensores, etc. E aí você consegue mitigar esse dilema do cortar custos ou investir mais e ter uma estabilidade maior para a gestão. Entendi, perfeito. Acho que respondeu muito bem essa pergunta, Matheus. E é o seguinte, você falou que hoje o MAS 8 é uma suíte de aplicativos. E teria algo prático para você mostrar para a gente? Algo bem como funciona mesmo? Para quem não conhece esse tipo de solução, conseguir enxergar no dia a dia dele como que ele utilizaria esse tipo de solução? Pensando, como você bem colocou, na aplicação de hoje, que é o MAS 8, ele é uma suíte de aplicações, nós temos na prática, por exemplo, o mobile, que seria a aplicação de campo para o executante abrir e fechar as ordens de serviço ou até realizar uma solicitação de serviço. Ele é uma ferramenta muito simples de ser utilizada. E também tem uma coisa que, na minha visão, é bem revolucionária da IBM e da plataforma como um todo, que é o MVI, que é o IBM Máximo Visual Inspection. O Visual Inspection é uma ferramenta voltada para a realização de inspeção visual, inspeção em campo dos ativos, de forma computadorizada. Então, é a tentativa máxima de mitigar ou até anular a inspeção de campo errada. Porque acontece, a gente sabe que, em média, 30% das inspeções, geralmente acontece alguma coisa que passa dessa inspeção e não é visualizada, e não é identificada, isso acaba também gerando algum risco ou prejuízo. Então, o Visual Inspection, essa visão computacional, através da inspeção, na busca de detecção de anomalias, ele é uma ferramenta que tem muita inteligência artificial para retirar, digamos assim, da capacidade do olho humano, que é uma capacidade muitas vezes limitada, de fazer essas inspeções. Então, é colocar na mão da tecnologia, da inteligência artificial, a inspeção em campo. O MVI realmente é uma ferramenta muito poderosa da IBM. Tem a questão, igual você falou, do olho, tem a questão do tempo também, né? Com certeza, o tempo também... Uma câmera vai ficar ligada lá 24 horas, sem descanso, sem precisar dormir. Até mesmo a inspeção do técnico, que nesse caso pode ser feito com um celular, um dispositivo móvel, ele simplesmente vai ali, coloca esse dispositivo, tira uma foto de onde quer se inspecionar, e na hora, com a aplicação no próprio dispositivo, ele já tem um resultado do que é, do que não é. Então, também otimiza o tempo do próprio inspetor em campo. Muito bom. E você consegue mostrar isso para a gente? Como funciona na prática? Consigo, com certeza. Sim, com certeza. Tenho aqui uma aplicação na apresentação para mostrar para vocês. Vamos lá? Uhum. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no Máximo Visual Inspect, uma ferramenta realmente de ponta, né? Que tem na IBM. O mais incrível dessa ferramenta, na verdade, é que ela foi desenhada para o técnico em campo, né? Aliás, para a pessoa que tem o domínio e o controle das inspeções dos ativos. Ela não necessita de um cientista de dados, de um desenvolvedor, de alguém de TI. Ela foi feita justamente para o cara que conhece as nuances do equipamento ou do ativo que vai ser verificado. Então, vamos dar uma olhada aqui no MVI. A primeira etapa para se utilizar essa ferramenta é o que a gente chama de rotulação, né? Aqui na rotulação, que é o label, nós vamos efetuar o carregamento do set de imagens, que vai ser treinado, e vamos rotular. Vamos decidir ali o que é, por exemplo, uma rachadura, ou seja, um ponto de rachadura e o que é um ponto sem rachadura. O que é uma solda boa, bem feita, se a gente pensar, por exemplo, em uma linha de produção, ou uma solda mal feita. Você vê que essa aplicação, ela não é só para manutenção, ela é realmente muito ampla. Depois que eu faço, então, o carregamento e a rotulação, o próximo passo é eu treinar esse set de imagens. Seja através de motion, porque também pode ser utilizado com câmeras de vídeo, né? Imagina, assim, numa indústria onde é necessário que para entrar em determinado local, você tem que estar com o EPI correto, óculos, capacete. Você pode colocar essa aplicação num sistema integrado de câmera, e ele vai identificando quem está entrando com capacete, após fazer o carregamento de imagens e o treinamento. Então ele tem aqui algumas opções de motion ou de estático, que no caso, que é o do nosso exemplo, serão imagens estáticas. Depois que eu fiz o treinamento do meu modelo, eu vou para a parte de deploy, que seria a parte de validação desse modelo. Então com outro set de imagens, aliás, com outras imagens que não participaram da parte do treinamento, para a gente evitar o overfitting, por exemplo, o que seria o overfitting? Se eu coloco ali todas as minhas imagens para treinar, o meu modelo pode estar com bias, ele pode estar ali já com a intenção de identificar, porque ele já viu essa imagem antes. Então a imagem que a gente vai usar para a validação desse modelo, ela fica fora do set de treinamento. E eu coloco a minha imagem ali e o modelo vai me dizer, olha, aqui tem 94% de chances de ser uma rachadura, de ser uma solda bem feita, enfim, o que se propõe o modelo, e você vai poder verificar e aprovar se o modelo que você treinou condiz com o que você espera. Depois disso é colocar em prática. Então, digamos que nesse exemplo eu quero verificar se na minha esteira de produção estão sendo realizadas soldas bem feitas ou soldas mal feitas. E aqui eu vou carregar então as minhas imagens. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui. Então ele vai selecionar as imagens que vão fazer parte do set de treinamento. Ele vai carregar essas imagens para dentro do MVI. E assim que essas imagens estiverem carregadas, o próximo passo é o da rotulação. Então depois de carregadas as imagens, nós vamos fazer, nós faremos a rotulação. Nesse caso, serão rotuladas soldas bem feitas ou soldas mal feitas. Ele seleciona então todas as imagens, vai criar ali as etiquetas, nesse caso uma solda boa e solda ruim. E agora ele vai imagem por imagem realizando esse tagueamento, essa etiquetagem das imagens. Então a gente vê que são soldas boas e soldas ruins. Uma outra coisa bem interessante é que você pode fazer esse augmented data, que a gente chama. Você vai colocar dentro do seu set de imagens, imagens em rotação, imagens com um brilho maior, porque nem sempre a condição vai ser a mesma da foto. Então para ajudar o modelo a interpretar melhor, você faz esse aumento que a gente chama de imagens com essa feature aqui. A iluminação, por exemplo, pode ir mudando. Pode ser um lugar que está mais escuro, outro que está mais claro. Então para ajudar o modelo a identificar melhor, faz esse image augmentation que a gente chama. O próximo passo, depois da rotulação, é realizar o treinamento. Então eu vou treinar o meu modelo depois que eu tenho o meu set de imagens rotulado. Ele vai então fazer o treinamento de imagens estáticas, vai escolher qual que é o modelo que ele vai usar, que tem vários e depois, claro, pode entrar nesses detalhes. E ele vai realizar então o treinamento do modelo baseado no set de treinamento, nas imagens de treinamento. E aqui você vai ver então que o modelo está 100% treinado e o próximo passo é fazer o deploy, que é a validação. Então ele vai pegar aqui, no momento de testar o modelo para fazer a validação, uma imagem que ficou fora do set para ver a acurácia. Ele tem duas imagens, vai pegar a primeira. Essa imagem ali, deu 70% de ser uma solda mal feita. Ele acertou em 70% nessa imagem. Ele propositalmente deixou uma imagem de fora para depois fazer um teste. Para ver se o modelo está realmente captando. Nesse último, por exemplo, ele identificou com 97% de chance de ser uma solda bem feita. Inclusive, ele te dá a imagem pela qual ele identificou. Essa aqui é a imagem que foi feito o teste. Essa aqui está no quadradinho menor. E a imagem maior falou, olha, baseado nessa imagem que eu estou no meu set de treinamento, isso aqui é uma solda bem feita em 97%. E aí a gente coloca então o nosso modelo em prática, seja com dispositivos móveis ou sistema integrado de câmera. Nesse caso tem um exemplo de parafusos bem colocados ou não, porque com a aplicação móvel o inspetor bateu ali a foto ou colocou. Na verdade, só precisa colocar e ele já vai te entregar os resultados. E aqui foi identificado que nós temos três parafusos com 100% de chance de ser um parafuso bem colocado. Outro aqui faltante, com 100% de chance. E esse daqui foi identificado com 99% de chance de estar mal apertado, frouxo e etc. Então, o máximo visual inspection, ele realmente é visão computacional, né? Muita inteligência artificial para apoiar em campo os inspetores e trazer para a indústria benefícios realmente imensuráveis. Esse seria o visual inspection. Cara, excelente. E assim, acho que é inegável os resultados práticos e até financeiros que uma ferramenta como essa pode trazer para uma empresa, né? Com certeza. O retorno do investimento é absolutamente pagável. Ele se paga sem sombra de dúvidas, né? Porque não é uma ferramenta rígida, muito pelo contrário. Ela é flexível e pode ser aplicada assim. Não tem nem como mensurar o tanto de possibilidades que uma indústria teria com essa ferramenta. Muito bom, Matheus. Eu acho que depois a gente podia fazer mais um episódio para mostrar outras ferramentas dessa suíte do máximo, né? Do MAS 8. Com certeza. Estamos absolutamente disponíveis para mostrar aí todo o potencial dessa ferramenta de ponto da IBM. Excelente. Muito obrigado, Matheus, pela sua participação aqui. Foi muito bacana. E é isso. Nós vamos marcar depois aí mais um episódio para trazer mais novidades e apresentações dessas soluções para o pessoal. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Bruno. Um forte abraço a todos aí. Conte conosco. Valeu. E esse foi mais um episódio do Talks Matters. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei embaixo e se inscrever se ainda não se inscreveu. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigado.